Alô, alô! Iniciando por aqui, mais um conteúdo pensado exclusivamente para você, pessoa desenvolvedora. Eu sou a Shirley e estou aqui a convite da LocalWeb. Hoje vamos falar sobre lógica de programação, um termo que a gente sempre escuta quando está começando a aprender a programar. Esse é um conceito bem importante para qualquer pessoa desenvolvedora. E é por aí mesmo que você tem que começar. Para ajudar você a entender os conceitos mais importantes desse assunto, vamos juntos conferir como funciona a lógica de programação. Vem comigo! Editor, pode rodar a vinheta. Tudo o que a gente faz segue uma sequência lógica. Até mesmo a ordem dos assuntos deste vídeo foi pensada e estruturada visando um objetivo. Explicar com clareza o que é a tal da lógica de programação. Essa sequência lógica que eu mencionei está presente em diversas atividades rotineiras, até as mais simples. Acaba sendo tão natural que a gente nem se dá conta. Mas podemos perceber que ali existe uma sequência. Uma série de passos que nos levam àquele resultado final. Seja fazer um cafezinho ou até mesmo montar um molde. Quer ver só um outro exemplo comum? Sabe quando você está fazendo uma receita e precisa seguir passo a passo para dar certo? Na programação, a lógica funciona da mesma maneira. Ela é uma habilidade que permite que a pessoa pense de forma estruturada para resolver problemas por meio de instruções precisas e sequenciais. Vamos tomar como exemplo o preparo de uma torta de limão. Quem nos acompanha no canal já viu um outro vídeo sobre o Apprentice Arts que a gente usou o mesmo exemplo da torta. Se a gente dissecar esse processo de preparar uma torta de limão, a gente chega a uma sequência de passos até que ela fique pronta para ser devorada. Acompanha comigo na tela. Separar os ingredientes da receita, separar os utensílios de cozinha que serão usados, triturar as bolachas para fazer a massa e depois levar ao forno, espremer limões e fazer as raspas, adicionar leite condensado na medida certa no recheio, misturar todos os ingredientes na tigela, despejar o recheio na massa, aguardar o tempo certo para resfriar a sobremesa, servir e se deliciar. Gente, eu posso ter até pulado alguma etapa do preparo, o que eu vou confessar que cozinhar não é o meu ponto forte, tá? Mas deu para entender o que eu estou querendo explicar, né? Ordenar e exercitar o raciocínio lógico e colocar as ações em uma sequência é a base do pensamento computacional. Eu sei, não temos o costume de refletir sobre nossas atividades rotineiras dessa forma, mas quando falamos de programação, estipular uma sequência de etapas é fundamental. Já que os computadores, diferentemente de nós, seres humanos, não somos capazes de prever nenhum comportamento. Quando queremos resolver um problema por meio da programação, vamos precisar dividir em partes menores e criar uma sequência lógica de ações para resolver cada uma delas de forma estruturada. Essa habilidade será útil em qualquer linguagem de programação que você venha a aprender. Afinal, você vai definir quais passos o computador deve seguir para chegar ao objetivo final, seja qual for a linguagem escolhida. Imagine, portanto, que a lógica de programação é como o cérebro, por trás do nosso código. É como aprender a pensar de forma estruturada para resolver problemas através de algoritmos, que são conjuntos de instruções que dizem ao computador o que ele deve fazer. Em outras palavras, é a base que nos permite criar soluções e transformar ideias em softwares funcionais. Fala aí, importante demais conhecer esses conceitos, né? Eu posso afirmar que a lógica de programação está presente em todas as linguagens de alguma maneira. Por isso, ela é tão importante e serve como instrução para as ações que o computador precisa fazer. Pode ser JavaScript, PHP, Python. Inclusive, essa última eu gosto muito de recomendar para quem está começando na carreira. Todas essas linguagens contam com características e cenários de aplicação e utilizam o conceito da lógica de programação para realizar tarefas. Você já deve ter notado pelas explicações anteriores que falar de lógica de programação é, ao mesmo tempo, falar sobre algoritmos. Os conceitos andam lado a lado. Enquanto a lógica é o raciocínio que usamos para resolver os problemas, o algoritmo é a tradução desse raciocínio em uma sequência de passos bem definidos que o computador consegue executar, como aquele passo a passo da torta de limão. Para que um algoritmo seja executado pela máquina, ele precisa ser escrito em uma linguagem de programação composta de símbolos, palavras e estruturas que são reconhecidas pelo sistema e convertidas em instruções executáveis. É como dar a receita detalhada para que o computador faça o que desejamos. O algoritmo não responde a pergunta o que fazer, mas sim como fazer. Mas chega de falar de conceitos. Agora eu vou apresentar um exemplo prático, bem básico para a gente exercitar juntos tudo o que falamos até aqui. Acompanha comigo. Imagine que a gente precisa criar um programa para calcular a média de três notas de um aluno. Com a lógica, poderíamos fazer algo assim. Ler as três notas digitadas pelo usuário. Somar as notas. Dividir a soma por três, a quantidade de notas. Exibir a média calculada. Agora vamos aprimorar um pouco mais o exemplo. Eu quero que o meu programa seja ainda mais eficiente. Leve em consideração a nota que a pessoa precisa tirar para ser aprovada. A nota mínima é sete. A lógica respeita essa sequência. Leia as três notas digitadas pelo usuário. Calcular a soma das notas e armazenar o resultado. Calcular a média das três notas. Verificar se a média é maior ou igual a sete. Se a média for maior ou igual a sete, exibir a mensagem. Parabéns, você foi aprovado. Se a média for menor que sete, calcular a nota que a pessoa precisa tirar na próxima prova para ser aprovada. Exibir a mensagem com a nota necessária para a aprovação. Percebe como a lógica nos guia para organizar a solução? E isso é apenas o básico. Com a lógica de programação, a gente pode criar sistemas complexos, aplicativos e muito mais. O próximo passo do seu projeto seria aplicar essa lógica que criamos em uma linguagem de sua escolha, como o JavaScript ou Python, por exemplo. Veja só na tela como poderia ser o código em Python. Observamos rapidamente a estrutura do código. Como o nosso tempo é curto, eu não vou entrar em detalhes sobre cada linha de código. Mas eu quis mostrar que a lógica de programação é o que vai ajudar você a ordenar o seu pensamento, para depois traduzir ações executáveis para alcançar o resultado final esperado. Nesse caso, todas essas linhas de código. E aí, curtiu? Agora, deixa eu compartilhar com você uma dica bem bacana. Eu sei que muita gente chega no canal da LocalWeb porque está iniciando na carreira de tecnologia. Quer aprender a programar do zero e estudar os principais conceitos e utilidades no universo do desenvolvimento software. Mas também tem aquelas pessoas que já prestam serviços na área e querem ampliar suas oportunidades de negócio. Se esse é o seu caso, você já considerou investir em uma revenda de hospedagem de sites? Ainda não? Então fica a dica. A LocalWeb tem um produto mais recomendado para você que quer ganhar dinheiro pela internet. Você gerencia a sua própria empresa de hospedagem de site e a LocalWeb cuida da infraestrutura. Para conhecer os planos, é só clicar no link que está aparecendo aqui na tela. E se eu estou te recomendando, é porque vale a pena, hein? Bora fazer negócio! E chegamos ao final do nosso papo sobre a importância da lógica de programação. Tudo pronto para desenvolver sua mente, estimular seu perfil analítico e pensamento crítico para resolver problemas? É, aplicar a lógica de programação é uma habilidade muito valorizada no mercado e que vai te ajudar em outros âmbitos da sua vida também. Se o conteúdo foi útil para você, deixa aquele joinha. E se ainda tem alguma dúvida sobre o assunto, deixe nos comentários aqui abaixo. Vamos ficar muito felizes em ajudar você. Ah, e não se esqueça, compartilhe o vídeo com os amigos que também estão começando na área da programação. Valeu, pessoal! Até a próxima! Tchau!